Tira o pé do chão, bate a palma na mão, vai! Isso aqui é real, vai dançar! Ao vivo pra você! Vem dançar, bora, 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 bora! Tá fogo na viatura, Samira! É não, é? Solas! Alô, índole o CD! Isso aqui é real, hein! Não precisa ser original, só precisa ser real, menino! Alô, estúdio! Ela me foca! Alô, estúdio! Eu quero você, quero você Pra sempre minha vida quer te querer Se vocês me amam, eu amo vocês Quero você, quero você Você é assinando o meu coração Você é amor, eu sou paixão Juntos somos todos, sentimento, então Quero você, quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Vou te amar Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Vou te amar E é sucesso pra você E não me dizer que é a marca da fera Marca que veste todos os artistas do Brasil Marcinho e Júnior, galera, bora da Jota Maurício É show Eduardo da Esquilo e Cuximão da Fé, menina Que é real Assine o poder Eu quero você, quero você Pra sempre minha vida quer te querer Se você me ama, eu amo vocês Quero você, quero você Você é assinando o meu coração Você é amor, eu sou paixão Juntos somos todos, sentimento, então Quero você, quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Vou te amar Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Vou te amar Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Vou te amar Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Vou te amar Vítalo C10, nem nem C10 Tá de canindé gravando ao vivo Bora cara de cobra BGSS, a galera de independência, beijo Alopejal da C10